Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, mano. E hoje tá a mil, família. Hoje tá a mil, trazendo todos os carros pra vocês, todos os conteúdos mais monstros que você pode ver, mano. Só aqui no Diferenciados, mano. Nosso amigo Gabrielzinho, mano, o chegado tá ali. Já vamos trazer... Já vamos trazer a novidade desse Audi aqui, porque a cereja do bolo tá lá dentro. E tem muita novidade por vir ainda, meu parceiro. De boa. Galera, Audi A4. Gabrielzinho, vamos lá. Você manja, bota fé. Fala do carro, fala o que esse carro tem, o que não tem. O que você vai fazer, o que você pensa fazer nesse projeto aqui, mano? Esse aqui é o A4, ele é o S-Ultra, né? Que tem o S-Line, tem o RS-Line. Esse é o S-Ultra, diesel, 250 cavalos, 2.0. Ele é uma versão, a Top Spect, de 10 carros, você vai achar 8 desse aqui. 8 desse aqui. Que é a versão, tipo, versão aniversário, sabe? Tem painel digital, tem multimídia, multimídia, mais top do que os outros, sabe? Daqui a pouco nós vamos lá dentro, vamos mostrar detalhes pra galera. A única coisa que faltou foi o tetão solar. Então, tudo que a gente fala aqui, galera, pode ver aqui, são poucos carros que tem teto solar. Vamos reclamar com a aula. É, vamos reclamar, eu não sei, né? Ou seja, vamos fazer algum esquema, chamar os braços, vou colocar pra cortar e colocar aqui pra nós, filho. Mas enfim, vamos lá. Traseirinha do áudio, toda na barra de LED, né, Gabrielzinho? Farolzinho. Essa aqui não tem o LED ainda não. Essa aqui é o quê? Ela é o simplesão. É o simples, mas parece. É, parece o LED, mas não é o LED, então. Beleza. Traseirinha, a frente já é, né? Bumperzinha ali atrás, galera. Tudo lá, tem a fitinha de barra cromada ali atrás, né? Seguindo o padrão, a áudio. Tudo originalzinho, né? Rodinha 17, 18, 17, né? Originalzinho. Tudo originalzinho por fora ainda, né, Gabriel? Não mexe de nada. Nada, né? Nada. Mas você vai mexer, né? Vai, 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 vai fazer o remap. Vai, 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 vai fazer o remap, né? É. Mas, galera, esse carro aqui é voltado pra performance, digamos assim, no momento, né? Porque ele é brabo, né? É brabo, 150 cavalos. Vamos lá. Frentinha aqui, mostra pra galera, Gabrielzinho. Tá ligado? Galera, isso. Uma dúvida aqui, Gabriel, que todo mundo fala. Cadê os milha, mano? Os milha já é embutido, né? O milha é embutido no farol. Galera, cadê o milha? O cara vem aqui e fala, pô, um áudio desse não tem um milha. É tudo embutido já no farol. Galera, o milha é embutido aqui no farol. Aqui por aqui, talvez aqui, né, mano? Não sei, né, mano? Eu sei por quê? Eu vou ligar. Vamos lá. Vamos ver. Ah, tá, mano. Eu acho que o farol rebate. Tá ligado? Ligou. Não é... É... Ele rebate. Deu pra perceber aqui. Ele rebate. Acho capaz que fica um milha pra baixo. E o normal pra cima. Frentinha, Gabrielzinho. Original, né? Tudo original. Olha o Gabrielzinho desfazendo sempre, galera. Gabrielzinho, agora vamos falar em relação a valores. Quanto que custa um carro desse aqui pra sair se um cara quiser comprar um carro desse hoje em dia, mano? Ah, meu dinheiro, o cash sai uns 20. Sai uns... Eu acho que dá. Eu paguei 21,5. É, né? Uns 19, leva pra casa. Leva. Eu acho que leva. O meu não, né? Então vamos lá. Vamos mostrar o interior pra galera. Reparei que na porta tem algum detalhezinho aqui na porta. Abre caixa e veja como é que funciona, Gabrielzinho. Ah, fecha aí. É no dedo, né? É, tem que programar. Isso, né? Se eu tiver caixado no bolso, eu aperto aqui. Dou o toquinho. Tranca e aqui pra trás eles trancam. Só que eu não sei como é mais. Top de linha. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Incense aí, viu, Gabrielzinho? Galera, acabamento áudio nem se fala, né, velho? A galera aqui gosta muito de áudio. Tem muito vídeo de áudio no canal. Muita foto lá no Instagram também. Forrinho de porta. Todo no acabamento. Nada de plástico. Todo borrachado, mano. Qualidade, né, Gabrielzinho? Primeiro lugar. Banquinho, mano. Já é o do áudio também. Já é o top de linha. Já vem aqui, ó, abraçando as costas aqui. Toda a costura da áudio, acabamento da áudio é zica, né, mano? Não tem jeito. Controlezinha aqui de altura e tal. E a braba é o quê? Aqui, a braba aqui. Sente aí, Gabrielzinho. A braba é manual. Pensei que comprar um carro automático. Não, Gabrielzinho? Resolvi a coisa. O automático é só bisguir, né? Não tem graça. Que isso. É sacanagem, velho. Sacanagem disso aqui, ó. Onde você carrega o telefoneiro aqui, ó. Vê? É que tá carregando. É, não, família. Olha lá. Olha lá. Olha lá, galera. Carregando lá em cima. Se eu reparar lá, ó. Sem fio. Sem fio. Sem fio. É. Vamos lá, Gabrielzinho. Fala pra nós aí. O que esse carro tem de mais monstro que você acha, mano? Ó, ele tem o sistema de multimídia diferente dos outros. Deixa eu desligar. A áudio aqui. O sistema de multimídia diferente dos outros. Eu nunca vi um áudio com o sistema desse aqui, que a tela é a maiorzinha, né? TV de plasma. E tem mais opções, né? Opções, né? Olha lá. Tem, tem, você mexe tudo aqui. Olha galera. O sistema de luz do carro, service, é, tudo. Você mexe no carro aqui, tudo. Caramba. É. Você vai ver o dia que tem que fazer o service, as paradas. Acho que hoje em dia os caras não estão tendo, né, mano? Mas aqui, mas a áudio também já mostra tudo na tela. A praticidade, né, mano? Olha lá, galera. Sound, cê mexe. Som, rádio. Mexe tudo aqui. Multimídia, tem Bluetooth. É, YouTube, tudo. Tudo. Tudo, tudo. Tudo. Roda Spotify, zero, tudo. Tudo aqui, ó. Olha aí, galera. Tem como ligar sem o fio também. Aham, mais rápido, né, também, né? É, a minha mulher tava conectada já lá. Olha aí, galera. Soltou e tudo, ó. Vê tudo, mensagem, já era. WhatsApp. Que isso, mano? Seis marchas, 150 cavalos, Gabrielzinho? 150 cavalos. Copinha aqui, galera. Todo dual zone, todos os carros tem. É, todo cheio de LED aqui, ó. Nas portas. Cheio de LED as portas, galera. É bom cê ver de noite aqui. LED aqui, LED aqui embaixo, painel nas portas. A noite, então, é loucura. Vamos lá. Painelzão, volantão, monstro. Só não tem aquele cortadinho, né, Gabrielzinho? Que acho que também é poucos carros que tem. Porque o do Felipe também não tem, mano. Do Felipe S-Line. S-Line? É, do Felipe S-Line. Ele falou assim pra mim que é poucas versões também que vem com corte aqui, mano. Eu não sei se bem ser, mas o Felipe S-Line, o preto dele. Painelzão digital. Todo o controle aqui, Gabrielzinho? Pode fuçar aí que cê vai mexer em tudo aí, ó. Tem compressor pra ir. Cê tá perto do view ali, ó. Aí, moleque. Cê tá doido, galera. Olha a tela. Cê perde não, filho. Cê não se perde nunca, mano. Cê se perder, cê é louco. Cê joga... Gabrielzinho, econômico, um carro desse? Cara, econômico, cê vai em dobro e volta com 20 euros de diesel de boa. E lá é... Daqui lá é o quê? Uns 400 km de volta? É. Cê tá louco, galera. Aí, 25 conto, 20 conto. Cê lá em dobro e voltar? Hã? Diesel? 2.0? 2.0. Aí, tem a versão Sport aqui que... Que é lá, Sport, tá vendo? Fala lá, galera. Sport, ló. Aí, já solta o desligador de tração. Isso aqui, né? Aham. Aí, já fica mais brabinho um pouquinho. Se cê pisar também, já vê até o ponteiro mexendo do diesel. Aí, anda. Aí, deve. Vai, Gabriel, bravo? Mas, anda. Eu vou. Vai. O que tá aqui já dá 260 de boa aí, né? Galera, olha o acabamento desse áudio, mano. Esse áudio aqui, eu falei pro Gabrielzinho também, é um dos poucos, galera, que tem esse setting aqui, ó, né? Esse setup aqui de tela digital, mano. Meu carro que tivesse aqui, mano, sacanagem, mano. Todo... Mano, aqui tá em casa, olha lá. GPS. Então, aqui é o mouse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, galera. Olha lá, como é que vocês estão aqui, né? Calma aí. Até hoje eu me perco nesse carro. Ah, mas como que não, mano? Aqui é pra ligar? Ó, vou escrever aqui o R aqui, ó. Ah, não, família, sacanagem, véi. Que que é isso, véi? Ó. Ó. NM. Ó lá, galera. NM. Mentira, véi. Ó. Que isso, véi. Áudio, né, pai? Então, o projetinho vai fazer um remap, se pra colocar uma rodinha. Vamos devagarzinho, né? Às 20, é. Vou no Brasil, em dezembro, pra que eu voltar, eu quero ver o que eu faço aí. Boas rodonas, o remapzinho. Galera, a galera colou aqui grandão, família. Só agradeço todo mundo que colou aí. O Gabrielzinho, meus parceiros, mano. Um monte demais, mano. Os moleques tudo aí. O Djalma, Renato, o Willis, o Cid, mano. Tudo mundo. As mina aqui também, ó. Patrão não vem não, mas vai vir da próxima, tá ligado? Tá na correria. Vamos mostrar lá fora. Olha lá, Gabrielzinho. Acabar de mostrar aqui pra galera. Mano, sacanagem. Esse Audi aqui, tem dele no Brasil, Gabrielzinho? Desse modelo aqui tem, né? Tem. Tem, né? Tem. Aqui é o quê? No Brasil, né? 200 conto, será? Ah, eu não tenho nem ideia. Deve ser o salgado. Você tá doido. Gabrielzinho, fala aí pra nós. É um sonho ter um Audi? Era sempre, sempre foi. Quer ter outro carro? Como é que é? Era isso. Eu nunca nem pensei no Brasil. Nunca nem pensei que eu ia ter um carro desse aqui um dia. Gabrielzinho já teve uma BMzinha em 2003, 4, 2, azul? Azul. Então, se não tiver uma fotinho, vai mandar pra nós colocar lá pra galera ver. É, era top, hein? Que ela é saudade, né? Que ela era a cara do E4. Ai, galera, esse moleque aqui já teve altos carros, moleque. Gente fina demais, mano. Você tá louco. Projetinho dele aí, ó. Satisfaçam, né, Gabrielzinho? Conseguiu as coisinhas devagarzinho, né, mano? É, devagarzinho. Vai, vai dar certo. Não, mano. Satisfação total, mano. Gravar o carro dos moleques. Esse aqui, mano. Se você bater um sapatinho novo, hoje eu vou te dar ideia, mano. É, ué. Já faz um review, tá ligado? Depois que tu tiver no jeito, família, vamos só fazer uns updates pra vocês. Porque é tudo nosso, mano. Gabrielzinho, quer agradecer alguém, mano? Fala alguma coisa aí. Agradecer você aí. Tomara que o seu canal se usa aí. É. Mais e mais. Que churrascão no doce, né? Não, aí fala igual eu falo, né? Se tiver agora, no churrasco tá online, né, velho? Isso é louco. Gabrielzinho, você tá ligado que nós é brother. Tamo aí. Vamos finalizar esse vídeo, galera. Fica com... Só ver diferenciados. Fica com uns takes do carro aí, tá ligado? É tudo nosso. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.